Olá pessoal do Para Sempre Umbanda Casa de Pai Flecha Certeiro e Mãe de Aceara Tendo espírito de Umbanda Santa Rita de Cássia, minha mãe, minha raiz Bênção manhã, meu nome é Paulo Ludogero e vamos começar Mais um Mê Fundamental 301 Saravá, saravá Saravá, saravá Adorei as almas Com a pele Cravejada Ele vende Macaé Vem pisando Na areia Nas coisas Sejam bem-vindos ao Mê Fundamenta 301 A pergunta dos irmãos é Trabalhar no ponto de força Eu queria pedir para vocês assistirem esse vídeo aqui em cima Esse vídeo aqui em cima Nós estamos lá Os pontos cantados Eles vão estar passando aí em cima Lá na festa de manhã manjar Aí me veio a pergunta Eu não me lembro em que vídeo eu anotei Eu pergunto qual que é a necessidade de trabalhar no ponto de força da natureza Nós não podemos resolver tudo dentro do terreiro? Pergunta boa Muito boa Muito boa porque Em São Paulo Principalmente São Paulo Que é uma cidade muito grande Uma cidade muito urbana E é uma cidade que cada dia que passa está mais difícil nós termos pontos de força da natureza A nossa disposição Para trabalhar Então os guias sabem disso E eles têm feito trabalhos corriqueiros dentro do terreiro para evitar a necessidade de ir ao ponto de força constantemente No entanto Na nossa doutrina Pelo menos uma vez por ano Eu tenho que ir nas matas Pelo menos uma vez por ano Eu tenho que ir no mar Pelo menos uma vez por ano Eu tenho que ir no cemitério Fazer as minhas obrigações Fazer as minhas oferendas E se possível Trabalhar Trabalhar espiritualmente falando Incorporando no ponto de força Porque é no ponto de força Onde que os guias Eles têm O portal à sua frente Dentro do terreiro Se nós vamos chamar os caboclos Nós temos que chamar as matas aqui para dentro do terreiro As matas para dentro do terreiro Para poder descarregar os médicos Se nós vamos chamar a mãe a manjar E os maneiros Nós temos que trazer o mar para dentro do terreiro Para descarregar os médicos Para poder purificar os médicos e os consulentes E assim vai Se nós vamos ao ponto de força Nós já estamos no ponto de força E ali os médicos são descarregados naturalmente Eles são regenerados naturalmente Além do que Os guias Eles têm um acesso melhor Para poder manifestar nos médicos Que estão se iniciando Porque a energia é outra Nós estamos no ponto de força da natureza A energia é outra Bom, eu estou falando aqui E a energia é outra Mas É como eu sempre digo Depois que você sente Não tem como contestar Se você vai ao ponto de força da natureza Fazer um trabalho E você não sente nada Você tem que procurar entender Com o seu dirigente O que está acontecendo Porque eu falo Eu falo que é impossível Não sentir Tanto na festa de Emanjá Quando nós vamos na festa de Emanjá Quando nós vamos nas matas Fazer os nossos trabalhos E O meu terreiro O terreiro Dos meus filhos de santo O terreiro dos meus irmãos de santo O terreiro da minha mãe Da nossa maninha Nós já fizemos uma gíria No cemitério No cemitério Apoiada pelas federações Não foi nada escondido Apoiada pelas federações E com autorização Da prefeitura de São Paulo Nós tocamos lá na Vila Formosa No cemitério da Vila Formosa Nós tocamos perto de um cruzeiro E ali nós trabalhamos Com a nossa esquerda E ali vieram os exus do cemitério Pombagilhas do cemitério Pombagilhas de outros pontos de força Mas no entanto Estavam no ponto de força De muitos exus E ali Deu para sentir A diferença da energia Então qual que é a necessidade De ir trabalhar no ponto de força Por exemplo Numa gíria de Exu Ah, o Exu quer ir na encruzilhada Porque na encruzilhada É o encontro de duas realidades Da realidade espiritual Com a realidade material Ali ele tem mais força E no terreiro ele não tem? Tem Mas no ponto de força Da natureza Ele tem mais força Ele tem mais acesso A toda a espiritualidade Que ele precisa atingir Daí A necessidade De Irmos Aos pontos de força Da natureza É muito importante Vocês entenderem isso Cada doutrina É a doutrina Eu não posso falar Por todas as doutrinas Mas na nossa doutrina E acredito que Na doutrina De maioria dos irmãos É necessário sim Ir aos pontos de força Da natureza Tomar Passar os médios Na cachoeira Fazer os médios Entrar no mar Receberem as energias Das águas sagradas É necessário sim E com isso dito Eu falo Qual a necessidade? Muitas 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 necessidades Além da energia curadora Da energia protetora Energia Purificadora Além da regeneração Auxilia muito E muito Os trabalhos De todas as entidades E pro médium É muito importante Porque ele vai entrar Em contato Com as forças Dos guias dele E com as forças Da natureza Daí a importância Tá aí Me fundamenta 301 É necessário Trabalhar no ponto de força Na nossa doutrina É sim Tá bom? Abraço!